Oi, eu sou o Money Murray no vídeo de hoje, mano, quero dar risadola, porque de tristeza, tristeza, nós já tem. Bora pro vídeo de hoje, então, famíliazinha brasileira. Vamos ver... Que isso, cara? O cara tava fazendo uma batalha de rap do nada, chega um cavalo, tá ligado, mano? Mano, olha, 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 olha. E aí, mano, e aí? Horário oficial. Mano, olha o bolo, estragou tudo. Mano, tá no carro? Freia, por favor. Ou passa na lombada, rapidão. Ó o buraco, ó o buraco. Amigo, sabe dirigir, né, mano? Eu confia, ele no primeiro quebra-mola, cadê? Bacana, legal. Cachorros picados por abelha versus gatos, meu Deus. Ai, tadinho dele, ele ficou com a cara toda enxada. Parece efeito do Facetune, tá ligado? Parece, pô, a Tula Luana. Damn, os gatos, eles ficam assim, ó. Tá ligado? Meio padrão. Eles viram padrão, pô. Eles viram tipo Carlinhos Maia, depois de fazer a normalização fazer. Entender também que tipo, mano, vai chegar o momento que você vai ter que ser homem, tá ligado? Vai ser o homem da sua casa, vai ser o homem dos seus parceiros, tá ligado? Eita, então tá bom. Quem sou eu pra julgar, né, família? Brothers. Digamos assim, brothers. O que que é isso aí que o cara tá... Ih, tá tirando os negócios lá de baixo. Ah, cara. Fiquei com o Solucio de novo. Mano, eu não gosto de ficar com o Solucio, velho. Não suporto, mano. Caiu a Sarsis. Ah, cara, eu tô com o Solucio, cara. Tô muito mal que eu tô com o Solucio, mano. Ah, eu vou gravar com o Solucio mesmo, gente. Tô nem aí. O Caquinho jogou uma pedra no pessoal e a mãe dele viu. Meu Deus... Olha, olha. Nossa. Mano, até no... Mano, até os macacos fazem isso, cara. Qual é, mano? Meu Deus do céu. Ainda bem que na minha época não tinha esse negócio de dancinha do teco-teco, tá? Tinha um negócio do Musical.ly, né? Eu fazia escondido na minha casa porque eu não queria ser zoado pelos meus amigos da escola. Mas hoje em dia tem esse negócio aí, ó. Interruptor inventado em 1840. Pessoas em 19... 1.800... Cara, eu tô dando risada no meu Solucio mais que dos memes, cara. Pessoas em 1839. Cadê? O que ele vai fazer? Ele vai... Pra apagar a luz ele fez isso. Beleza. Olha lá, acaba meio dia e minha mãe pergunta por que cheguei a zooma. O que você tem a dizer? Primeiramente, eu aboto carro. Vamos ficar... Filmaram o que, gente? Eu e meu colega Eric aqui, né? De meu lado. O que ele tá comendo? Como ali, velho? Só na p... Na p... Do meu... Que isso? O que os caras tão fazendo? O cara tá vendo ali, velho? Cara, por mais que a vida esteja fudida, cara. Ó, não adianta chorar. Tu olha pra trás. Veja o tamanho da fila pior que você, fudido, cara. Qual é, cara? O cara é maluco da cabeça, mano. E tá certo, tá totalmente... Eu acho que ele... Na real, nós somos os malucos da história e ele é o cara mais são da face da terra. Ele é feliz. Feliz, ó. Se você cantar, ganha um ponto na média. Eu. No meio da escola, a família vai se... Mano, como é que... Mano, ele daí perdeu. O que que é isso? Estou atrapalhando? O que que é isso? Eita. Gente. 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 Eu nunca vi isso aqui acontecer na minha vida. Não sabia que funcionava daquele jeito também. O que que é isso? Ai, gente, não. Que inflição. Que inflição. Uma baratinha na boca, assim como ninguém quer nada, né, gente? Aí depois fica só o pozinho aqui da barata. Aí tu vai comer a próxima comida, tá um pouco mais salgado que o normal. Você fala, nossa, que tempero gostoso, mãe. O que que você botou? Pozinho do barata, família. Normal, né? E ela ri. Tô colocando uma película aqui pra ver se eu paro de quebrar a cara. O cachorro, mano, de novo, cara. Pelo amor de... Não, esse cachorro é... Mano, que isso aqui é o Michael Jackson? O que que eu fiz na festa? E olha o que meus avós me disseram depois. Ai, meu Deus, tô com medo. Quer pegar você também e ter uma conversa muito séria com você. Por quê? O que que eu fiz na festa? Eu fiquei quietinho na minha, vovó. Brinquei de pula-pula, nadei na piscina. O que que ele fez? Não entendi, calma. Não sei onde você brincou de pula-pula, viu? Você brincou de... Você brincou de... Gente, aquele lá era o namo dele? Era o namorado? Ah, agora eu entendi onde é que ele brincou de pula-pula. A risada da velha. Pimenta caidinha dentro da valeta, de bêbado. Cala a boca, minha praia, eu tô falando no grupo. Cala a boca, você. Eu te sento o cabo de vacuna de novo. Vai trabalhar. Relacionamento mais saudável entre tiki-tokers, tá? Eu queria falar mais nada, não. O que que é isso aqui? Churrasquinho americano, né? Porque eles fazem hambúrguer no churrasco. Não sei por quê, mano. O que que é isso aqui, ó? Botando queijinho... Ó! Nossa, amassavam desse agora, tá? Amassava. Amassava... Não. Desculpa, mas quem bota ketchup assim em lanche, tá errado. Tem que comer... Tem que botar cada mordida, tá ligado? Porque daí fica mais assim. O que é isso, gente? Ele vai levar pra quem? Vai levar pro cachorro? Bacana, legal. Que isso? Virou... Ai, meu Deus, e agora? Ele pegando o celular, tipo... Não ligando pra nada mais. Que que é isso? Meu Deus, vai... Vai sair... Que que é isso aqui que eles estão fazendo? Por que que tá tomando tanto cuidado assim? É secador de 110 ligado no 220? Que isso? Levou choque, filho. Calma aí, cara. Já vem um adolescente falar que não pode limpar o Star. Esse tênis é branco? Eu tive... Eu tive exatamente a pessoa... Como assim, cara? Que tipo de rolê que você tava, tá ligado? Pro bagulho virar outra cor, mano? Mano, tu foi dar rolê com esse tênis dentro de um... Caraca, cara. Mano, tem uma pessoa... Atrás da gente. Parado. Só ignora ela. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Só ignora. Não olha pra trás. Ah. Olha aí, cara. Porrada se tu ficar catando coisa pra comer. Parece uns quilos, mano. Não é só? Ah, que bonitinho. Certo não. Ô, tô falando contigo. Que que ele vai fazer? Ah, mano. Eu me senti mal agora de dar risada, tá ligado? Mas foi muito engraçado. O barulhinho dele caído, né? Eu só não gravo TikTok porque a câmera do meu celular é ruim. Mano, hoje em dia qualquer celular tem uma câmera da hora que dá pra você produzir conteúdo na internet. Só não fica famoso quem não... Realmente. Também fica famoso quem não... Mano, o cara tá gravando com um pedaço de tijolo também, né? Mano, ninguém... Ah, eu olhando os contatos dos meus atos. Só o monstro. Eu não conheço nenhum desses atestes. Por que os caras tão correndo atrás do carro? Parece cachorro. Que... Que isso? Os caras... Mano. Nossa, deve ter doido. Nossa, isso... Eu sempre quis jogar bagulho assim de futebol americano, mas é que não... Vai na câmera. Vai na câmera, vai na câmera. Eu tenho... Eu até me protegi aqui, por isso que eu não sou... Mano, eu sou carioca, cara. Mano, eu sou carioca, não me bota pra fazer conta, não. Me bota pra roubar. Qual é, cara? É sempre o corte, mano, que dá graça no bagulho. Mas pensa as pessoas que andaram nos primeiros aviões. Tipo assim, a segurança que os aviões têm hoje é... São, tipo, super, hiper, mega, maior do que das primeiras. E eu fico, tipo... É verdade, porque tem um negócio que eu vi uma pesquisa que tem mais aviões no fundo do mar do que submarino no céu. Por isso, totalmente segura o andar de avião, família. É isso aí, mano. Não, mas submarino no céu pode ser aquele dirigível, mano. Editor, bota um dirigível aí, mano. Dirigível, pra mim, é literalmente um submarino que vai no céu, pô. Parabéns aos engenheiros evoluídos. Bacana, legal. Você só pode lavar uma mão de cada vez, tá ligado? Nossa, eu não suporto quando banheira. Agora vai, agora vai. O que é isso aqui? Gente, mas não coisou a cara, não? Salve, galera. Eu tô gravando um vlog. A minha namorada me dirigindo hoje. Eu tô deitado. Ele fez o bagulho de tirar o siso, né? Uma coisa muito importante que eu vou falar pra vocês. Ai, meu Deus, lá vem. Eu pensava que era de tirar o dente. Calma aí, cara. Desmaiou. Apagou. É isso. Nossa senhora. Enfim, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha dado um rá-rá aí na sua casa, tá? Se inscreve no canal, porque senão se tu vai... Deixa o like aqui embaixo, senão você vai ficar com soluço igual eu, irritante. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo. E... Tchau. Tchau.